E aí gente, os dois, você tá feliz? Aí Jesus, não tem a ver você com essa cara triste? Você é o único forasqueiro que tá sabendo o que aconteceu? Eu não tô sabendo de nada, tá? Eu não vejo o jornal não, cara. Eu falo, o que, o que, o que, o que aconteceu? Aí eles vão contar a história toda. Jesus, que era um sábio, um profeta de Deus, aí contou a história toda. Aí Jesus fala com eles, não, como vocês estão lentos pra acreditar em tudo que a Escritura tá falando, hein? Não falou em Abraão isso? Moisés falou aqui? Então ele vai percorrer no Antigo Testamento todo, mostrando que Jesus tinha que sofrer. Hora que chegou em Emmaus, Jesus fingiu que era pra frente.